Hello everyone! Sejam bem-vindos ao Melhor e Seu Inglês, o seu canal de dicas diárias de inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje vamos ver o seguinte ponto gramatical. Você sabe qual a diferença entre prefer e would rather? Em inglês, usamos prefer quando estamos nos referindo a preferências em geral, ou seja, aquela preferência que faz parte da minha vida, do meu modo de pensar, do meu modo de agir. Listen and repeat. I prefer juice to soda. Eu prefiro suco do que refrigerante. He prefers rock. Ele prefere rock. They prefer not to eat in the office. Eles preferem não comer no escritório. Do you prefer to run at night? Você prefere correr à noite? I prefer to travel at night. Eu prefiro viajar de noite. Ela prefere o café dela puro. I prefer to eat salad before the main meal. Eu prefiro comer salada antes do prato principal. Esse foi o prefer. Já o would rather é feito, é usado, quando nos referimos a uma preferência em uma determinada ocasião. Ou seja, é quando você quer expressar o que você prefere em determinado momento. Eu prefiro ir de táxi porque eu tenho que chegar cedo. Ela prefere ficar em casa hoje à noite. Eu prefiro comer só uma salada agora. Would you rather go to the gym after or before work? Você prefere ir à academia antes ou depois do trabalho? I'd rather stay here. Eu prefiro ficar aqui. He'd rather go by bus. Ele prefere ir de ônibus. Um grande abraço e até a próxima aula.